Observe atentamente este trecho do filme Os Excêntricos Tenenbaums, de 2001, dirigido por Wes Anderson, e tente encontrar o máximo de significados possíveis para todos os elementos que estiverem em tela. Até aqui está ótimo. Graças ao minucioso trabalho de mise en place e mise en scène, este trecho de apenas 20 segundos contém mais informações do que teriam páginas e páginas de um descritivo de personagem. Mas aí pode surgir uma dúvida. Qual a diferença entre mise en scène e mise en place? Conceitualmente, mise en scène é uma expressão francesa que está relacionada com a encenação ou o posicionamento de uma cena. A expressão surgiu no século XIX e nas apresentações das peças teatrais clássicas na França, com o objetivo de definir o movimento dos personagens pelo cenário e o posicionamento dos objetos no palco. Pode-se ir um pouco mais além, considerando mise en scène, tudo aquilo que aparece no enquadramento, como, por exemplo, atores, iluminação, decoração, adereços, figurino, etc. Observemos a cena novamente. É possível identificar nela alguns objetos, como máscaras e quadros africanos, uma máquina de escrever com volumes de papéis ao lado, uma pequena luminária e um belo papel de parede com ilustrações de zebras. A seguir, vemos um elegante candelabro, diversos livros e outros objetos africanos. Essa composição visual, criada por Ed Anderson, junto com seu diretor de produção, diretor de fotografia e figurinista, quando perfeitamente posicionada e enquadrada, é trabalhada a partir de uma estruturada mise en scène. O crítico francês Michel Morley, em seu polêmico manifesto estético Surinard Norré, publicado no Carrier do Cinema no ano de 1959, diz que tudo está na mise en scène. Ele quer dizer que a essência do cinema está na forma como os filmes nos inserem em seu universo. É como se a mise en scène fosse o ingresso para adentrar no mundo proposto pelo cineasta. Naturalmente, com o passar dos anos, alguns autores passaram a desconstruir essa essência da mise en scène, criando obras com imagens mais soltas e fluidas, em um conceito conhecido como estética de fluxo, mas isso é assunto para outro vídeo. Via de regra, em especial no cinema de Wes Anderson, tudo o que está em tela pertence a uma meticulosa composição de mise en scène, tendo uma essencial função narrativa. Por exemplo, ao observarmos a personagem escrevendo, tendo uma pilha de folhas ao lado, Anderson nos mostra a voracidade da personagem pela escrita. Notamos também, dada a quantidade de livros em sua prateleira, sua paixão pela leitura. A decoração africana antecipa algo que saberemos mais à frente na história, onde a personagem viaja pelo mundo todo conhecendo novas culturas, o que mostra que desde pequena ela já tinha um espírito de liberdade. Mas e a mise en place? Onde ela entra na história? Comecemos pelo seu conceito. Mise en place é um termo francês que significa pôr em ordem, fazer à disposição. Originalmente, consiste em uma etapa inicial para o preparo de qualquer prato, na qual separam-se todos os utensílios e ingredientes necessários para executá-lo. Os ingredientes devem ser então medidos e, se necessário, as verduras, legumes e carnes descascados e cortados, assim como os utensílios devidamente dispostos para manuseio. O termo é também utilizado para a montagem da mesa, quando se deve colocar os talheres, taças e pratos, bem como os outros utensílios que serão utilizados para degustar e saborear os alimentos, tanto pelo paladar e olfato, quanto pela visão. No cinema, o conceito é parecido. Segundo o já citado crítico Michel Mourlet, a receita de uma boa mise en scene é a seguinte. A mise en place dos atores e objetos e seus deslocamentos no interior do quadro que devem exprimir tudo o necessário para contextualizar a cena. Ou seja, a mise en place é um elemento essencial que compõe a mise en scene. Observemos outra cena do filme Zé Centro com os Tenenbaums. Pausa. O que compõe a mise en place nessa cena e o que ela quer nos mostrar? Temos um computador, dividindo o espaço com uma cafeteira, o que mostra que o personagem é tão obcecado pelo trabalho que sequer sai do escritório para pegar um café. Outro detalhe são dois telefones, o que representa compulsividade por estar sempre ocupado, mesmo que seja falando com duas pessoas ao mesmo tempo. O saco de pancadas no canto do escritório também não é à toa. Na sequência do filme, vamos notar a fixação do personagem por atividade física, fixação essa que ele também tem pelo trabalho. E o fato dele estar ao fundo da cena e sentado sobre a bancada revela duas coisas. Um, o quão pequeno ele é, afinal é uma criança. E dois, o quanto aquele universo de obsessões o está soterrando. Isto é a mise en place, pensada com o máximo de cuidado, resultando em uma perfeita mise en scene, algo que pode ser observado em todos os filmes de Wes Anderson. Para encerrar esse vídeo, gostaria de recomendar dois vídeos ensaios sobre o tema. O primeiro é um vídeo que fizemos sobre o cinema de Wes Anderson. Lá exploramos um pouco mais a estética e as narrativas do cineasta. O segundo é um vídeo que o Bruno Duarte, do canal Plano Geral, fez sobre mise en scene. O vídeo é bem completo e vale muito a pena. Este vídeo fica por aqui. Materiais adicionais, links e fontes estarão na descrição. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.